O Tucker Carlson, quando conversou com o presidente Bolsonaro, ele saiu da entrevista com o presidente Bolsonaro muito bem impressionado. Porque, pasmem, o povo brasileiro precisa saber disso. O Tucker achou o Bolsonaro mais consistente nas posições dele do que o próprio Donald Trump. Teve muita gente, depois da entrevista do Tucker ao Bolsonaro no ano passado, retrasado, que falou, pô, esse cara tinha que vir ser presidente dos Estados Unidos. Eu preciso chamar aqui a entrevista do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson. Difícil quem está nos assistindo não conhecer o Tucker, mas ele é uma das, se não a maior figura jornalística do mundo hoje. Eu assistia o Tucker Carlson Tonight na Fox News todos os dias. Era apaixonado pela maneira como ele construía um programa. Ele conseguia fazer um programa dinâmico, um programa inteligente, um programa aguçado. E é uma pessoa muito difícil de acesso. Não é um cara fácil. Ele é um cara simples no trato, mas é um cara de dificílimo acesso. Poucas pessoas conseguem. O que vocês vão ver agora, a gente separou um trechinho da entrevista do Paulo Figueiredo para o Tucker, que eu acho maravilhosa. Depois a gente vai dublar, legendar e colocar nas nossas redes sociais para vocês verem. Ô Marco, tem a versão, se o pessoal da produção quiser, tem uma versão já dublada no Twitter que eles podem aqui esperar para colocar no ar, se o pessoal da produção... Ah tá. Eu mando até que já tem uma versão... O próprio Tucker, curioso, pela primeira vez, por ser tão preocupado em relação ao Brasil, publicou uma versão com dublagem por inteligência artificial. É, é excelente. Eu vou ver essa versão também no meu canal. A versão que tá no meu canal é a dublada. Eu vou publicar hoje no meu canal, depois que eu sair do fio diário, a versão na íntegra legendada, porque o melhor que seja a dublagem por inteligência artificial, essa coisa tá muito bacana, eu acho que ela ainda perde um pouco, e a versão legendada tá indo pro... Perfeito. Tá, então... Pra nossa equipe aqui. Enquanto eles baixam, a gente já passa aqui um trecho da entrevista pra vocês depois que baixar, mas eu acho fundamental... Eu posso contar um pouco aqui, Marco, sobre os bastidores dessa entrevista. Porque é muito interessante que as pessoas tenham ciência de que o Tucker Carlson pediu uma entrevista sobre o Brasil. Olha que interessante. Olha e pensem no quanto isso é interessante. O Tucker Carlson pediu uma entrevista pra falar sobre o Brasil. E isso é um processo de construção, tem a ver com aquilo que o Adriel estava falando agora há pouco. Esse processo... A entrevista da PragerU, que eu dei lá pra Marissa no início do ano, gerou interesse sobre o Brasil, circulou entre pessoas influentes, que falaram, este tema é um tema interessante. Isso chama a atenção do Tucker Carlson pro Tucker Carlson falar sobre o assunto agora. A entrevista com o Tucker Carlson nesse momento aqui, vai passar muito disso, já tinha tido 4 milhões de pessoas aproximadamente no original em inglês, e mais de 1 milhão de pessoas vendo na versão dublada. Reparem, eu falei milhões. Isso certamente vai circular por todos os líderes mundiais. É uma entrevista que foi pra mão, por exemplo, certamente foi assistida pelo Elon Musk. É uma entrevista que eu sei porque eu fiz chegar, foi assistida pelo Donald Trump. Donald Trump que não perde nada que o Tucker publica. Então, esse é um processo. O fato do Tucker ter chamado a gente foi muito bacana. Agora, aí entra um pouco aqui do lado do jornalista. Vocês que acompanham, o Marco que acompanhava o Tucker Carlson Tonight, era o programa que eu assistia o tempo inteiro. Era o programa no qual eu me inspirava. O Tucker era o jornalista no qual eu me inspirava. Eu olhava e falava assim, esse cara é melhor do que eu. Eu aspiro ser tão bom quanto ele. E, tenham certeza, muito da forma, da estética, do vocabulário, da forma de se expressar do Tucker, acabou sendo incorporado em mim. Então, foi muito interessante conhecer, eu não gosto desse termo, que é um termo pecaminoso do ponto de vista bíblico, mas conhecer os seus ídolos. Aquelas pessoas, na verdade, que você admira. E eu tive a oportunidade de conhecer todos os meus até agora. Meu avô, naturalmente, o próprio Donald Trump, o Jordan Peterson, o professor Olavo de Carvalho e agora o Tucker Carlson. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o bastidor, se me permitem, rapidinho. Só para vocês saberem, nós passamos, a entrevista tem 30 e poucos minutos, mas nós passamos lá mais de 3 horas batendo papo. E já passou de 3 milhões, eu acho, de visualizações. Quase 4. Quase 4. Quase 4. Bom, eu queria perguntar rapidinho ao Paulo o seguinte. Posso jogar uma pimenta, Didi, no seu angu? É você que gosta, meu. Vou jogar uma pimenta no seu angu. Bota aí o post da Moniquinha. A Moniquinha sonha com o Paulo. Ela sonha com o nosso urso. Jornalista dos Estados Unidos. Mente sobre o Brasil. Nenhum meio de comunicação foi fechado no país. Nem os mais radicais de extrema direita que espalharam mentiras sobre vacinas e etc. E que todos sabem quais são. E o post... Globo. Quem espalhou mentira, quem espalha mentira. Inclusive sobre vacina é a Rede Globo. É a Rede Globo. E o post do Terça Livre. Coloca o post do Terça Livre aqui. Para a gente... Quem tem memória, né? É... Terça Livre foi fechado por ordem judicial. E tem o post dele. Vamos colocar aqui para vocês verem. Tá aí, ó. Após decisões da Justiça, Terça Livre encerra as atividades de fundador. Quer dizer, eles pessoalmente, descaradamente, Didi... Eles mentem porque tem encostas largas, né? Mas eu queria fazer a pergunta... Eu fazia parte do Terça Livre. Desculpa te ter o pedido, mas essa justiça precisa ser feita. Eu fazia parte do Terça Livre quando foi fechado. Eu fazia lá voluntariamente, mas o Terça Livre tinha, acho que, se eu não me engano, coisa de 60 pessoas trabalhando lá dentro. Tinha estúdio em Brasília. Era... O canal tinha não sei quantos milhões de inscritos. Acho que um milhão e pouco de inscritos. Que para a época eram... Sem paralelo. Era o maior... Record de audiência. Record de audiência. Ganhava da Jovem Pan em audiência. Nossa cobertura sobre as eleições americanas. Teve mais de um milhão de visualizações. Uma coisa, assim, colossal para a época. A gente ganhava de todos os canais de televisão. E o que aconteceu com o Terça Livre... Mônica, obrigado por pegar uma foto tão bonita minha aí. Talvez fique à vontade para imprimir e colar aí na parede e tal. Fazer um pôster. Sei que você gosta. Mas o que aconteceu com o Terça Livre foi que... Não foi que a polícia foi lá e fechou a porta do jornal. O Alexandre não precisa mais fazer isso. Isso era uma coisa do século XX. Gente, no século XXI, você faz o que o Alexandre fez comigo. Você aperta um botão, vai para o sistema do Banco Central e as contas bancárias estão todas bloqueadas. E aí você faz o quê? Para pagar salário, para pagar luz, para pagar funcionário, para pagar... O que você faz? Está lá a ordem, a determinação. É que assim, Mônica, você pode mentir. Mas tenta arrumar alguma coisa para justificar a sua mentira. Você já perdeu credibilidade há muito tempo, mas você tem que pelo menos parecer que fala alguma coisa com coisa. Tem a ordem judicial do Alexandre de Moraes determinando o bloqueio das contas do Terça Livre. Essa ordem está em vigor. E se isso não é fechar um veículo de imprensa, como é que o senhor... Eu vou dizer o seguinte, acho que ela trabalha para... Não sei qual veículo, acho que é a Bandis. E presta atenção no que a Mônica Bergamo diz. Mas se pegarem o seu rico veiculozinho, que te dá moral para falar, mesmo você tendo nenhuma audiência do público hoje em dia. Se pegarem e bloquearem a conta bancária do veículo, você está na rua em 24 horas. Porque eles não vão conseguir pagar o seu rico saláriozinho. Só que o que acontece é o oposto. O que acontece com os veículos que você trabalha é que eles têm o rabo cheio de verba do governo federal, do governo Lula. Então, enquanto o Terça Livre tem a conta bancária fechada, o seu, aqueles que te pagam para falar essas mentiras, estes veículos têm o rabo cheio de verba do meu imposto. Então, olha que loucura. Enquanto o público não consegue financiar o meu trabalho, o mercado, porque ele tem interesse, você, que o mercado não tem interesse, é financiada com o dinheiro dos meus impostos. O governo não só bloqueia as minhas contas, como usa o meu dinheiro para financiar você, para falar mentira. E é por isso que você está aí. Porque caso você venha para o livre mercado, você desaparece em 72 horas. Abre uma live, Mônica Bergamo. Bota aí, sei lá, 15 mil pessoas que estão nos assistindo agora. Bota aí, eu te desafio. Faz uma live no mesmo horário que eu. Vamos ver se alguém vai assistir. Tinha um programa que era Vera Magalhães, o Eunuco Invertebrado e mais um jornalista da Band News, que eu não vou citar agora porque eu até gosto dele, pessoalmente. Mas também com síndrome, Bolsonaro Derangement Syndrome. Os três faziam o programa, se chamava Política ao Cubo. Os caras faziam live, dava cento e poucas pessoas assistindo. Depois de um mês, três mil visualizações. Um cara da... A mulher da Globo, apresentadora da Roda Viva e... Mulher da Globo. Um cara da CNN Brasil, na época. E o... Um cara da Band, a âncora da Band News. Três mil pessoas depois de um mês vendo. Se eu fizer falar que vou fazer uma live soltando pum, vai ter muito mais gente assistindo. E o nome disso é credibilidade, pô. Esses caras não conseguem competir com o mercado. Então, teve veículo fechado, sim. Tem jornalista bloqueado, sim. E eu posso provar. Eu posso provar. Não teve nenhum jornalista americano mentindo no Brasil, nem jornalista brasileiro mentindo nos Estados Unidos. Sim. E não só teve veículo fechado, teve jornalista bloqueado, teve redes sociais inteiras bloqueadas, como a minha, a do Paulo, a do Constantino, do Fiúza, que está até hoje censurado em todos os níveis, porque não está lá fora. Você teve uma readequação de linha editorial, uma autocensurta, uma adequação ao regime da ditadura. E a gente, que todo mundo aqui fez parte dos quadros da Jovem Pan, a gente pode dizer. A Jovem Pan se transformou numa linha auxiliar, praticamente, do governo federal. E, eventualmente, de lemiência e complacência com a ditadura. Ontem a gente estava numa festa da Jovem Pan, não vou dizer o nome de quem, mas, eventualmente, as pessoas falaram, a gente foi obrigado a fazer isso, senão a gente não tem o contra-cheque, a gente não é pago. Ou seja, eles mesmos assumem a autocensura. Todos ali não falam o nome do Alexandre de Moraes, não falam do que está acontecendo. Ou seja, você tem ele fechamento, você tem autocensura, você tem chantagem, você tem chantagem recebida e autorizada dentro da linha editorial daqueles poucos veículos que, eventualmente, faziam uma oposição ao regime. Ou seja, você tem tudo dominado, não só pela questão do dinheiro, da censura, do bloqueio, da prisão e do exílio. Você tem o fechamento de toda a liberdade de expressão, que tem um público e uma demanda gigantesca que não é atendida hoje no Brasil. Eu queria ouvir o Didi, que o Didi está um tempo... Não, eu só queria... Me interessam muito essas coisas de bastidores, essas coisas que não vão para o ar. E como o Paulo teve a oportunidade de estar lá ao lado do Eduardo e do Tucker Carlson, eu queria lhe perguntar uma coisa. Paulo, me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu senti como se o Tucker Carlson tivesse convidado vocês para realmente se interar do que estava acontecendo no Brasil. A impressão que eu tive é que, quando vocês comentavam, ele dizia, pô, mas não é possível. O Brasil não é a Guiana. O Brasil é um país gigantesco. A impressão que eu tive é como se ele, de fato, não soubesse do que estava acontecendo aqui. E para um jornalista da estatura dele, seria muito difícil isso acontecer. Então, eu queria que você me esclarecesse se eu estou errado, se eu estou enganado, se ele sabia, se ele não sabia. Sabia pouco, sabia muito. Duas coisas que impressionaram muito o Tucker. Primeiro, ele gostou muito do Brasil. Quando ele esteve no Brasil, ele gostou muito do país. Ele ficou muito impressionado com o Rio de Janeiro. Ele ficou muito impressionado com as riquezas do Brasil. Ele realmente gostou do país, gostou do povo. A equipe dele gostou de ir para o Brasil. Tem briga para ele voltar para o Brasil. Parece que talvez volte aí no meio do ano. Tem briga na equipe para ver quem é ir ao Brasil. Quem pode ir ao Brasil. Porque o Brasil é visto como um país muito aprazível lá fora. As pessoas têm um pouco de medo da violência, é verdade. Mas as pessoas têm uma boa imagem do Brasil e do povo brasileiro. E o Tucker Carlson, quando conversou com o presidente Bolsonaro, ele saiu da entrevista com o presidente Bolsonaro muito bem impressionado. Porque, pasmem, o povo brasileiro precisa saber disso. O Tucker achou o Bolsonaro mais consistente nas posições dele do que o próprio Donald Trump. Olha isso. O Tucker achou o Bolsonaro mais consistente na posição dele do que o próprio Donald Trump. Teve muita gente, depois da entrevista do Tucker ao Bolsonaro no ano passado, retrasado, que falou, pô, esse cara tinha que vir ser presidente dos Estados Unidos. Bacana isso, né? Eu acho legal. Então, foram duas coisas que o Tucker ficou muito impressionado. A primeira é como a situação se deteriorou do momento em que o Bolsonaro era presidente da entrevista do Tucker no final de 2022, acho que ali em outubro, talvez setembro de 2022, uma coisa assim, até agora. Então, ele ficou muito impressionado de como as coisas se deterioraram. Essa foi a primeira impressão dele. A segunda impressão, vocês veem a cara de consternado dele, ele saiu da entrevista ali meio depressivo. A segunda coisa que deixou ele impressionado foi o quanto que a imprensa norte-americana não noticia o fato. E a gente está falando de alguém que tem muita prática com a mídia mainstream. Mas ele fala, eu imaginei que a imprensa fosse noticiar, mesmo que ela embutisse aquelas coisas que ela embute na notícia, para deixá-la tendenciosa para o outro lado. Não é esse o caso. A imprensa internacional está ignorando completamente o que está acontecendo no Brasil. Sim. Ora, eu vou... De novo, coisas que dá para falar aqui. Nas conversas que eu estou tendo com assessores do Congresso dos Estados Unidos, eles falam assim, nós estamos impressionados com o quanto não sai de notícia, porque a gente não consegue abastecer os nossos congressistas com informações sobre o Brasil, porque a gente acaba utilizando veículos de imprensa. Então é muito bem articulada a tese deles. Por isso que o Epoch Times faz um trabalho bacana, tem publicado algumas coisas, é um jornal muito grande aqui. A gente conseguiu emplacar no Daily Wire sobre as manifestações. E esse também, é importante dizer, é um efeito muito grande das manifestações. Veja, naquele momento onde a gente tinha feito a entrevista com o Tucker, nós não tínhamos tido ainda as manifestações do Brasil. A gente fez a entrevista na quinta manifestação, era domingo. É um negócio que se alimenta, né? Você faz a entrevista, ele recebe o que tem mobilização popular, valida o que você falou do ponto de vista de lugar de fala. Tudo vai incrementando. E serve como uma notificação para o Congresso que está mobilizando essa agenda. Eu já recebi telefonema de senador e deputado falando sobre isso também. Quer dizer, tem que soltar matéria na Gazeta, tem que soltar matéria na Revista Oeste falando sobre esse evento, conclamando os parlamentares para saírem do Brasil e irem para os Estados Unidos, todos, em massa, em massa, de maneira unívoca, ligar lá para os gabinetes do pessoal que está mais desantenado também. Você vai ver, Marco, agora, olha que bacana, né? A gente teve a entrevista da PragerU, que repercutiu muito, principalmente entre os líderes aqui. Aí depois você tem a entrevista, você tem a manifestação no Brasil, você tem o discurso do CPEC, do Eduardo Bolsonaro para os líderes. Aí você tem a entrevista agora com o Tucker Carlson, que sem dúvida nenhuma é a maior bomba que a gente lançou até agora. Eu digo, talvez em duas semanas, talvez em um pouquinho mais, a gente tenha audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então, é um processo. Isso tudo é feito agora, está sendo feito de forma pensada, de forma organizada. Agora, ainda assim, devo dizer, para audiência no Congresso dos Estados Unidos, até agora só tem uns 20 parlamentares confirmados. Mas vai ter uma pressão que eu vou fazer aqui. Deveria ter quantos? 150, 200? Você imagina um pedaço gigantesco do Congresso brasileiro entulhando as galerias do Congresso americano, a ponto de todos os congressistas da casa, porque vai ser dentro do Capitólio, olharem e falarem assim, cacete, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse país? Quem é Alexandre de Moraes? Porque, pô, é isso, né? É a pergunta surgir do senador e do congressman americano. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens, pra sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite, da minha parte, pra você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Façam o tal do CCC, curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.